E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não, menino, fui style falino e é cômodo pra você Que me faça um bique, que eu vou acabar com esse trouxá, ele é uma bitch Agora eu venho tipo um viate, quando o cara acha que rima é melhor vir botar um bongo Que agora eu tô rimando, mostrando, e olha só, sou lá do interior E nessa eu não vim, só vem com meus manos rimando, mostrando como é da parada O mano é de ZKD, de derrotada, a vitória veio pra mim E eu que comecei, mas cê ganhou no empapar, mas nessa aqui eu não A melee chegando, não me perdi no beat do skate drink Mas agora eu termino aqui, suíte Nossa satisfação, hein, família, tô ligado, batalha da aldeia, nós tá em casa, hein Você falou que ia me matar, moleque, quem que é você? Nem se fosse, nem eu que sou de ZK Aê, Deusinho, eu já vou te dar adeus, pô Pô, de pó, que não pra você, ajuda, eu sou xin Cê tá com um boneque, é bem Cê tá ligado, hoje cê perde, cê nem é um bebê Mas na rima cê não tem o PCD Não entendi o que você rimou, pode crer? O que que cê tá falando, moleque? Da onde que cê veio? Cê veio lá do interior, tá pensando que é a show de sertanejo? Maluco, vai tomar no seu cu? É a show daqui da aldeia, hein, nós mata os pau no cu Votação agora Barulho pra quem gostou de cima de Telzi Barulho pra quem gostou de cima de ZK Um, dois, três ZK, um a zero Terminou, começa Aê, maluco, na moral, mais bonito esse bagulho aqui, tchim Cê é louco, mano, na final do bagulho aí Todos MC aí, mano, mais satisfação, mano, tá aqui hoje, tchim Cê é louco Deixa eu ver o zinho, tchim, deixa eu ver o zinho Aê, 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 aê Na moral, o rap é fácil, curta amor Hoje na batalha da aldeia, você é o seu professor Seu vacilão, cê não sabe como que manda rir Mas cê fica aconhado porque nunca pegou uma mina Cê tá ligado hoje, acho assim Cê morre, pode assim, fica folhada Moleque, cê é um canalha, pode ir na batalha Porque não tem rima, mano, você só não falha Cadê os meus ideias que eu não vi? Deuzinho, Deus é Deus Na batalha pode ir pra que sim Deus, com Deus, cê tá ligado, pode crer Que de você que vai morrer E agora eu vou começar mandando sem frase Ideia reta, cê é meu professor na educação do Brasil Tá na merda, tê falando assim, tê falando assim, tê falando papo E os parceirinha aí, vai tomando as rima bem pesada Cê é o rei da aldeia e vai sair cá Qualquer quebrada cê tá ligado que é Vem eu morrer o vídeo da aldeia da Bobolândia Cê é o cacique, tomando rap Sempre o bem esperto de ZK Vai partir porque tô bem esperto Rambando as rima pesada na resposta Você fala que a Cetena é gerando a proposta Cê tá ligado que agora eu sinto até dó Cê vai chorar igual aquele som do Chitãozinho e Chororó Votação Barulho pra quem gostou das rimas do ZK Barulho pra quem gostou das rimas do Peuzinho ZK pela plateia 1, 2, 3 2, 2, 3 Barulho pro ZK no bagulho aí, na moral, tio É isso E o leque foi classificado e tá indo bagulho na liga aí, certo, né?